Comprando tempo, ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos coração sábio, Salmo 90 verso 12. Segundo uma história, certo homem teve um sonho no qual se viu passando junto a um estabelecimento bancário, onde se lia, Vende-se Tempo. Curioso, ele entrou e viu uma longa fila de pessoas diante de um guichê. Ficou ali um tempo e verificou como várias pessoas procuravam comprar tempo. Um deles explicou que tiveram uma grande enfermidade que podia ter sido tratada um ano antes e descobriu, então, que era tarde demais. Ele desejava comprar um ano de tempo. Um casal de rosto triste queria comprar 20 anos. Seu filho havia sido condenado à morte e eles reconheceram que eram culpados disso, pois haviam negligenciado a educação do filho. Pretendiam começar tudo de novo para reparar o mal. Outro homem desejava comprar 30 anos, a fim de obter uma educação que havia negligenciado na juventude e assim a história continua. Muitas pessoas sonham em poder voltar ao passado ou comprar os anos de volta e os anos gastos, mas o tempo nunca mais volta. Infelizmente, essa é uma importante lição que poucos aprendem na juventude. E o mais, o tempo passa muito depressa depois da infância. Certa vez, presenciei a um amigo dizer o seguinte a um senhor idoso de 94 anos. Creio que deve ter sido como uma eternidade, o tempo que passou desde o tempo em que era jovem. E o idoso respondeu, filho, é como se fosse ontem. O tempo só tem valor quando é gasto em vista à eternidade. A menos que gastemos nosso tempo como um investimento para a vida eterna, nós o estamos desperdiçando. Somos como o exército do leviano imperador romano Calígola, que, em vez de se preparar para defender o império, recebeu a tarefa de colher as mais lindas conchas na praia. Assim, quer tenhamos muito tempo para viver, ou apenas breves anos diante de nós, vamos contar nossos dias para que alcancemos coração sábio e que a nossa vida seja dedicada à esperança da eternidade. Thomas A. Davis, escrito em 31 de janeiro de 1967. Maravilhosa sexta-feira, lindo dia de preparação a todos. Bom dia. Maravilhosa sexta-feira, lindo dia de semana. Tchau, tchau.